Começa agora o Estação Bem Viver, a sua parada cultural semanal comigo, Gabriele Gentil. E comigo, Gabriel Machado. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo, meu amor. A gente só falta no nosso último capítulo, no nosso último episódio. Episódio, né? Finalmente estamos juntos novamente. E hoje a gente traz um tema muito legal e importante, que é o empoderamento feminino indígena. Queremos contar a história de duas mulheres indígenas que representam tantas outras mulheres indígenas que estão ocupando espaços tão importantes, seja na área da moda, na área da beleza, inclusive na área do universo das bonecas, que esse foi um assunto que repercutiu muito na semana passada, porque a influência cuiomporanga, como todo mundo conhece, Mayra Gomes, serviu de inspiração para a primeira boneca indígena brasileira. Você acompanhou essa história, Gabriel? Acompanhei, fiquei inclusive muito feliz. Eu participei, acredito que tem pouco menos de um ano, de um evento que ela participou. Que tudo! Eu comecei a acompanhá-la através de lá. E, assim, sensacional o trabalho dela. Eu fiquei extremamente feliz, eu acho, se eu não me engano, ela foi a única mulher brasileira do Norte, né? Sim! A ser homenageada pela Matel, então, tipo, é muito importante. É um negócio, assim, muito gigantesco, né? Isso! E aí a gente já se sente muito feliz, muito orgulhoso, mas também queremos saber o que as nossas convidadas de hoje, que é Elisângela Oliveira, Mayra Mura, muito bem-vindas ao nosso podcast, é um prazer receber vocês. E a gente quer saber o que vocês acharam aí dessa grande conquista para Mayra e, consequentemente, para vocês também, que são mulheres indígenas e que ocupam esse espaço aí da moda, da beleza, enfim. Tudo bem? Tudo bem. White Correpé, quero desejar a todos uma boa noite. Eu sou Mayra Belo, sou do povo Mura, né? Sou natural da aldeia do Lago do Jauari, no município de Altazes, né? Então, foi uma pauta muito importante, né? A Mayra aí está sendo ali homenageada pela Matel, trazendo, né? Para nós, povos originários, né? Trazendo, a gente não diz assim uma conquista, porque a gente está ocupando os nossos espaços, né? Então, assim, ela deu um avanço cada vez mais para nós, né? Povos originários, enquanto mulheres indígenas e também mulheres empreendedoras, avançar cada vez mais, né? Nós, mulheres, né? Fazemos as nossas roupas, nossos vestimentos tradicionais, os acessórios. Então, é muito importante nessa visibilidade, que é mundial, né? Não é sobre o Brasil, mas é mundial. Então, a representatividade da Mayra, né? Minha chará, né? É verdade. Foi muito importante e cada vez mais está sendo visto, né? Os povos originários, a gente está num crescimento muito bom, né? Para nós. Então, isso nos torna cada vez mais ocupando os nossos espaços, né? Então, para mim, foi de muita importância, muito mesmo, né? Eu que vim de uma aldeia, né? Bem longe de Manaus, né? Para poder chegar em Altaz, a minha família. Então, isso que eu trago, né? Nas minhas roupas, nos meus acessórios, é tudo contar daquela história, né? É uma história de cada traço. Tudo que é feito é uma história, assim, muito importante para mim. Porque quando eu vejo uma pessoa usar uma joia, eu digo, Nossa, ela está usando a minha história, uma história contada através de tudo que eu faço, das minhas artes, das minhas mãos, eu e meus filhos, né? Que eu também passo isso para eles, né? Então, a gente vem crescendo cada vez mais. É muito importante, né? Eu só tenho gratidão. Você, Elisângela, se apresenta para a gente, conta um pouquinho da sua história. Então, gente, Aikai, na minha língua, Apurinã. Eu sou Apurinã por parte de pai e Culina por parte de mãe, né? Meu avô veio também do Peru, da Bolívia, tudinho ali, fronteira aqui com o Brasil. Então, assim, trago também muito essa representatividade, né? Apesar de o meu cabelo ser louro, como as pessoas falam e tal. Uma indígena loira e tal. Gente, mas a gente tem que quebrar esse negócio de dizer que indígena não pode. Não, porque indígena não pode. Ah, mas porque ela não aceita por causa do cabelo dela? Não, aceito sim. Mas porque eu sou indígena, eu não posso também viver o que o outro povo vive, né? Mas, enfim. Sou estilista da EMI Moda Indígena, né? Já trabalhava com artesanato. Já era artesã, já fazia minhas próprias roupas. Está aqui o nosso artesanato que a gente faz. Trabalhamos com tudo. Então, assim, mas só veio mesmo explodir, né? Explodir mesmo a moda quando a EMI entrou no bairro onde eu moro, né? Para a gente fazer a primeira Mostra Intercultural de Moda Indígena, né? Então, foi ali que tudo começou. Porque a gente sabe que, para você ser estilista, você tem que ter um estudo, né? Desde o croquis. Inclusive, esse ano, a gente está dando oficina de moda, né? Desde o início. E é tanto que a gente foi convidada, ano passado, né? Para a London Fashion Week. Fomos, as peças estão aqui. Onde foi? Foi essa peça aqui. Foram as outras peças que estão aqui. Inciosa para mostrar todas. E o nosso coletivo, né? Porque a EMI é um coletivo de moda indígena. Então, assim, eu, particularmente, como você falou aí da nossa Barbie, né? Estou, assim, super emocionada. Super, muito bom que fica abrindo cada vez mais espaços para a gente. Assim como a gente também está fazendo essa representatividade lá fora, né? Que a gente já foi convidada esse ano de novo, né? Graças a Deus. Então, assim, é muito importante a gente estar ocupando esses espaços, sim, né? Porque não é que eu quero me fazer de vítima ou dizer que o indígena é vitimado, não. Porque a gente tem que lutar mesmo. A luta tem que vir. Porque nada é fácil, né? Como o problema é para a gente, que somos mulheres que criam filhos sozinhas, somos mães solas. Então, a gente está buscando isso aí mesmo e a gente está conseguindo cada vez mais abrir espaço para mais indígenas. É isso que eu tenho para falar. Ai, não quero não. Eu acho que tenho pergunta. Você fala, vocês entraram na... Você, principalmente, Elisa, ela entrou nessa parte da moda, né? Sim. Você falou que é de uns dois anos para cá, assim, que você observa realmente esse boom. Esse boom, né? E como você, na sua concepção, assim, o que que causou? O que que impactou esse boom, assim? Porque, de repente, todos os olhos viraram para cá. O que que explodiu, né? Quanto à moda, né? Eu acho, assim, a Amazônia, ela já é muito vista lá fora. A gente sabe, né? Amazonas, parte de tudo, a Amazônia em si. Então, assim, muita gente quer investir, quer ajudar e tal, mas partindo por particularidade mesmo da moda, não tinha, né? Aí, pelo fato de a gente ter corrido atrás, ter lutado realmente pelo que a gente quer, principalmente na parte de moda, como eu estava falando para a Gabriele, que padrão indígena não tem para a moda, se tu for lá para fora, para Londres, para algo assim, não tem. A gente vai ver as pessoas lá que tem um tipo totalmente diferente do indígena, né? E o indígena, ele é pequeno, ele é gordinho, ele é moreno, não é aquele padrão de beleza que o pessoal quer lá fora, vocês sabem disso. Então, assim, a gente está quebrando isso aí. Quando a gente levou para fora, como eu estava falando para ela, a gente não achou que ia explodir tanto, mas explodiu. Explodiu mesmo que saiu muita matéria, muita coisa. Inclusive, tem muita gente que tem portfólio por conta da MI, né? Teve muita repercussão, muita. É tanto que quando foi explodir para fora, veio o convite de Londres, da revista High Profile, London Fashion Week, né? Foi uma coisa assim que a gente até, eu particularmente até hoje, parece que a ficha não cai, entendeu, pelo fato de ser um povo indígena e estar lá na passarela de Londres, entendeu? Então, assim, eu digo, meu Deus, que tudo. A gente está abrindo mais portas para outras indígenas se tornarem internacionais também. Entendi. E o coletivo de vocês, no caso, vocês levaram quantas peças, elas foram apresentadas em passarela, de desfile ou algum outro tipo de mostra? Sim, ela foi apresentada na passarela, né? Porque vocês sabem que tem a São Paulo Fashion Week, aqui, tudinho. Mas a gente foi para Londres, né? Então, assim, cada estilista teve que mandar cinco peças, né? A gente mandou as peças e foram peças vendidas também, porque chegou lá, o pessoal fica assim encantado, né? Teve gente que via aquela peça, porque pelo fato de a gente ter os nossos modelos e não poder levar, né? Que eu estava te falando por conta que não tinha as verbas, mas as outras modelos que estavam lá, que eram convidadas, que eram pessoas muito famosas lá fora também, inclusive Luisa Brunet também estava lá, né? A Rainha do Congo também, né? Estava, então, assim, pelo fato de ter levado as peças e as pessoas quererem comprar e não dar, teve gente que comprou peça para guardar de recordação, entendeu? Então, teve uma repercussão muito boa. É tanto que o convite segundo veio agora, esse ano de novo, e nós vamos, se Deus quiser falar. E você já está ansiosa para esse convite? Muito, e nós já estamos trabalhando, inclusive a gente está fazendo, dando os cursos, né? Que a gente ganhou pelo edital da Lei Paulo Gustavo, né? Porque a gente não tinha verba e ela fez, a presidente, né? Que é a Rebeca, ela fez o edital, passou, né? Foi contemplada, graças a Deus. E isso que ela está fazendo lá fora, na faculdade de Londres, onde ela está dando palestra, palestrando lá em Londres, em Itália, né? Ela levou o projeto para lá, inclusive o dono lá da faculdade já quer nos conhecer, quer conhecer as estilistas da MI Modo Indígena. E a Rebeca é bem nova, né? Muito nova. Ela é muito nova. Ela é muito nova. Ela é pesquisadora, isso, muito tempo, é muito tempo. E ela já trabalhava nessa área, a mãe dela já era formada, como eu te falei, né? Então, assim, a gente está nas oficinas. Eu mesmo fui auxiliar de croquis com a mãe dela, que é a mãe dela, que é a professora, como eu estou falando. Eu parei em educação física, né? Mas quando eu via entrando a MI ali com a moda tudinho, eu fiquei assim... Se encontrou, né? Exatamente, entendeu? Então, eu optei em parar, né? Eu digo, não, eu vou para esse lado aqui. Aí, estou junto ali na MI já três anos. Essa junção aí, moda pra moda fit nesse indígena. Sim. Agora, tu arrasou muito. Sim. Já era o que você pensava. Moda fit, moda praia, nós temos... Sim, sim. Isso aí. E você, Mayra, me fala como que você coloca toda a sua ancestralidade, já que você já falou bastante disso nesse início, né? Nos seus artesanatos, nas suas produções, quais são os tipos de materiais que você usa e como que você consegue dar visibilidade para esse seu trabalho? É, assim... Eu vou dizer que eu já nasci, né? Criando as roupas, né? Veio de brincadeiras na aldeia. A gente pegava folhas e costurava com a espalha, né? Então, ali a gente já começava a fazer aquelas criações. A gente desfilava entre nós, né? Aí, quando eu cheguei na comunidade Parque das Tribos, que eu cheguei em 2017, então, a gente tinha um grupo de dança, né? Que é o Castilena Cui, a qual foi fundada pela Cláudia Baré. Então, ali começamos a fazer nossas roupas, né? Aí, eram diferentes etnias. Aí, a gente começou a fazer roupas, pintar as roupas. E aí, foi voltando, né? Aquela criação de todo aqui. Ficou na aldeia, vem para a cidade, você vai estudar. Então, entra numa outra cultura, mas a gente não pode esquecer de onde viemos. E ali, a gente fazendo as nossas roupas, criando os acessórios. E aí, ele começou. Aí, foi quando teve o desfile da Joana, quando ela também saiu na matéria, né? Então, foi muito importante, sim, que ela já deu aquela visibilidade bem grande de Joana, que fez desfile em São Paulo, né? Maravilhosa. E a gente, todo o tempo, acompanhando. Agora, tem Maurício, tem Sodorri, né? Que estão expandidos para o mundo. E ali, nós começamos a fazer nossas roupas. A gente já vendia nossas roupas, né? Não era assim tão como está agora, né? Expandindo. Mas a gente já começava a fazer as vendas das roupas. Começava a fazer as pinturas das roupas. Vendia-os. Quando chegava o turista na comunidade, fazia a apresentação. Ali, já começava a ver. Então, isso começou a dar, sim, uma visibilidade para a gente. Nós fazíamos roupas para os próprios parentes, né? Os parentes pediam por encomenda. Olha, a gente quer uma roupa, que a gente vai fazer uma apresentação. A gente se juntava, né? Confeccionava as roupas, pintava. E os parentes iam mostrar. Aí, também, teve uns parentes que faziam o desfile no Estúdio 5, né? A Bia com a cama, o Irenildo com a cama, né? Ainda não foi bem visibilidade. Foi quando veio o projeto do Parque das Tribas, né? Isso, que ano, mais ou menos, você lembra? Foi em 2020. Eles começaram a fazer o desfile no Estúdio 5, no Shopping de Manaus, para vender os artesanatos, para vender as roupas que eles faziam, né? Só que não era tão visível aquela visibilidade que agora nós estamos, né? E nós sempre juntos ali, nas nossas danças, sempre procurava aprimorar mais cada vez. Ah, bora começar a criar ali, criar aqui. E isso foi, né? Eu não vou dizer que sou estilista, porque eu não tenho um curso de estilista, mas eu crio meus vestimentos tradicionais. Crio meus vestimentos através da história, né? Contada, né? Pelos meus avós, pela minha mãe e por mim mesmo, que vim de lá. E estou passando isso para a minha geração, que são meus quatro filhos, né? Que também... Eles têm essa veia... Sim. Eles fazem... Física também? Fazem os artesanatos, fazem as pinturas. Ainda não costuro, né? Porque eu... Agora, minha filha é modelo indígena, né? Ela é modelo indígena? Sim. Ela está num projeto que a gente fez uma imersão pelo Instituto da C&A. Então, as minhas roupas também estão sendo expostas na Reciprolab, né? Agora, numa loja corporativa, que teve uma imersão. Então, isso também está indo muito além, né? Muito importante, principalmente, assim, para mim e para as mulheres que criam seus filhos sozinhas, né? Não é fácil ser mãe solo, né? Ainda cuidar das crianças, fazer suas artes. Aí, na minha casa, eu, meus filhos, tenho a minha modelo na EME também, que nos ajuda. Então, o meu, como é que eu posso dizer, meu sustento vem através das minhas artes, né? Eu também faço os quadros, né? Pintura. Pintura de quadros, que é com a história do povo Mura, né? Faço grafismo. Então, eu sou uma artista que engloba várias pinturas corporais, quadros, roupas, acessórios e modelo indígena também, né? Aí, eu fiz um desfile em Brasília, em 2023, né? Na Marcha das Mulheres, justamente com o Ena, Patrícia Camaiurá, com o Ando e Toto da Ateliê Giderichini. Então, Cláudio Baré, fomos fazer o desfile, fizemos o desfile em Brasília, né? Mostrando cada uma a sua cultura, seus costumes, suas tradições. E faço desfiles, né? Sou convidada a fazer desfile, sou convidada para ir para outros lugares. Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá fora, né? Quem sabe venha essa oportunidade. Tudo nas mãos de Deus. Esperamos. Mas eu estou muito feliz, assim, porque eu já tenho roupa na Austrália, nos Estados Unidos, né? Os clientes vêm, gostam, já levo, já posto, marca. Ateliê, Maira Mura, né? Então, isso, para mim, é muito importante, assim, pela visibilidade dos nossos povos originários, né? Porque são mais de 305 etnias no nosso Brasil, né? Então, a gente não representa só nem o povo Mura, nem o Puri, não. Mas a gente está aqui representando os povos originários, né? Cada um com o seu costume, com a sua cultura. Então, isso é muito importante, a visibilização de todos, né? E, como dizem, quando a gente chega na cidade, a gente continua sendo indígena. Você é indígena na aldeia, na cidade, para fora. Então, o sangue indígena, ele corre onde quer que você esteja, né? Usando roupa, não usando, porque muitas das vezes, né, a gente sofremos, sim, né? Um pouquinho, às vezes, muito, né? Eu já sofri muito, né? Por eu estar morando em cidade, por eu estar vestida e ter gente olhar para mim, né? Como a Elisângela acabou de falar, ela é loura. Eu já sou morina, mas, mesmo assim, a gente sofre. Por quê? Porque, ah, você está na cidade, você já usa um celular. Opa, desculpa. Você usa o celular, você usa roupa e você é indígena. Sim, eu vim para a cidade, porque surgiu a oportunidade de chegarmos aqui e estudar, porque a gente quer o melhor, né? O indígena, ele pode fazer o que ele quiser, onde ele quiser. Continua sendo indígena, né? Todos nós. Mas, então, é muito importante, né, esse ponderamento da mulher indígena de estar cada vez mais mostrando que nós podemos, onde quer que seja. A gente já tem mulher indígena, né? A nossa primeira ministra é indígena. Temos mulher deputada, vereadoras, né? Então, o indígena, ele está cada vez mais ali, ocupando o seu espaço. Então, onde quer que você seja, você é indígena. Não importa se o seu cabelo é preto, seu cabelo é vermelho, seu cabelo é loiro. Não importa. O importante é você, a sua história, né? Então, é uma história bonita. É uma história que é contada, né? É uma história que foi vivida e está sendo contada. Então, é muito gratificante você ver alguém indo ali pegar a sua história, sabe? Com carinho, nem que seja para guardar de lembrança, nem que seja para usar. Mas isso, para nós, é uma coisa muito que engloba uma importância imensa, cada vez mais. Então, é uma felicidade imensa, né, para mim. Eu creio que para a Elisângela também, né? Com certeza. Que a gente está nesse mesmo caminho, né, da moda, do artesanato. Então, não é só nós, porque tem muitas outras, né, que vivem do artesanato, que vivem da moda, né? Então, a moda cada vez mais indígena, ela está se expandindo, né? E eu creio que vai crescer mais e mais e mais e a gente cada vez mais ser visto, né? Porque se parar o artesanato indígena e as mulheres que trabalham com o artesanato indígena, como vai ficar? Se parar a moda, né? Então, eu creio que Deus, que o nosso ano chegou, não é só agora e vai cada vez mais subir. E a gente toma aqui para contar cada vez mais. Vem eu, vem meus filhos e assim por diante levar a nossa história avante. E vamos aproveitar agora para mostrar o trabalho de vocês. Você trouxe tanto artesanato... Eu trouxe os artesanatos, vestimentas, né? Vestimentas, né? E aí, como é que é que funciona o processo de produção? São sementes de frutos mesmo? Qual é o material? Você pode até abrir para mostrar aqui para a câmera. Sim. E aí, daqui a pouco a gente também vai ver o da nossa amiga Elisângela. Eu vou começar por esse colar, que eu acho ele muito importante. Esse colar aqui, ó. Ele tem esse design, né? Eu estou usando aqui, então, para mim, ele é assim um design importante porque ele, não sei se vocês dá para ver, ele tem uma forma de uma malhadeira, né? Então, isso daqui é uma história contada de uma malhadeira. Então, nessa malhadeira que você tece, que você vai lá pescar, pegar seu alimento para você comer. Então, aqui sai um colar, né? E é uma peça, assim, muito importante. Muito bonita, assim. Você percebe que não é só uma peça. Exatamente. Tem uma história por trás. Isso é legal demais. Então, é que ele é feito, né? Com essa sementinha de morototó, que é uma palmeira, né? Que é bem alta. Então, ela nasce no caixinho, depois que ela solta e a gente vai pegando, né? Você pode tingir, ela é furada. Então, as biojoias que a gente fala, é um cuidado muito bom que tem que ter com ela, né? Porque são sementes, né? Com o tempo, ela vai quebrando, né? É um cuidado importante. Essa é a semente do açaí, né? Essa cloridinha, né? Que você faz o vinho do açaí, aquele açaí maravilhoso que você gosta de tomar. Então, temos aquele carocinho. Dali, você tinge, fura e você transforma em joias. Pode também fazer roupas, tem cinto. Quanto tempo, mais ou menos, para produzir um colar desse? Um colar, em uma hora eu produzo. Uma hora, gente. Então, tá bom. Às vezes, até é mais rápido, porque eu fico conversando ali com a Naime. Quando ela fala, olha, ela fala, mas já terminou, digo, já, já vou para o próximo. Você falou ainda agora, né? Eu não me considero estilista, porque eu não fiz curso. Mas, e artesã? Isso tudo veio ancestral? Você aprendeu só de ver? Como é que funciona? Funciona. Minha avó, ela fazia renda com bilhos. Era uma agulhinha que tinha bolinha. Então, minha avó, ela desenhava. Ela desenhava flores, peixes, na renda com bilhos. E eu ficava naquela curiosidade. Ela não deixava a gente tocar. Porque ela tinha medo de furar, tinha medo de quebrar. Então, eu tinha que ficar de longe só, observando. E quando minha avó dormia, era curioso, né? Chega lá para mexer e vai por ali. Então, tudo isso já começou, né? Ter aquela curiosidade de tocar, de pegar, de saber como é que faz. Minha mãe é costureira, né? Minha mãe costura muito bem naquela máquina, o vigorel, que ainda era manual, né? Então, eu furei muito meus dentinhos ali. Eu também nunca fiz um curso de corte e costura, né? Eu, quando eu vou fazer minha vestimenta, eu pego um papel ofício, não é aquele profissional, mas eu vou lá e digo, eu quero assim, assim. Eu desenho, sai bonito, né? Sai bonito. Eu desenho ele, eu quero esse detalhe, eu vou ali. Aí, eu deixo ele lá. Depois, quando eu vou fazer o corte no pano, quando eu vou costurar, que eu vejo, eu digo, nossa, parece que eu fiz um curso. Mostra para a gente a passo. Às vezes, até eu não acredito que foi eu que fiz. Então, assim, eu tenho um design diferenciado, né? Tem esse vestido aqui que ele conta com essa história bonita, né? São as flechas, né? As flechas que, quando você vai para uma guerra, para uma luta, você tem que ir armado, né? Você vai para uma defesa e para um ataque. Então, essa daqui, ela significa uma direção, né? Aqui, ela está com essas voltinhas. Então, a flecha significa uma direção. Você joga uma flecha, você não sabe para onde ela vai cair. Então, é um direcionamento. Aqui são os territórios, aqui são as malocas. E esse aqui são as sete flechas a qual você vive tempos bons, tempos ruins, você tem perda, você tem ganhos, né? Na nossa vida, sim, você perde, você ganha. Então, é a luta, resistência e força que nós temos que ter. Esse aqui, ele significa o infinito, né? E esse aqui significa você no seu território e Deus ali para lhe proteger. Porque, acima de tudo, nós temos o Deus Tupã para proteger nossas vidas. Também eu tenho esse vestido aqui, né? Esse vestido aqui, eu criei ele com um pedaço de pano, peguei um papel fixo, fiz todo o design dele, né? É lindo. Então, esse vestido aqui é campeão de vendas, né? Ele é lindo. Muito lindo, né? Ele pode ser usado de duas formas, assim. E dessa forma aqui. Só de um lado. Minha costa no meu. E esse tecido é o tecido tradicional, algodão sacaria. Aquele, aquela sacaria que você, aquela sacaria que você pega. Tem nos guardanapos, né? Você pega, compra para fazer guardanapos, então. Ah, sim. Depois que lava, tira todo o gom para o namacente. Então, ele é um tecido que ele é bem confortável, não esquenta, né? E esses aqui são os territórios alcançados, né? Através da luta, através de perda, né? Muitas perdas, muitos ganhos. Mas a força e a resistência, a existência nunca pode ser desistida nesse momento. Porque nós indígenas até hoje resistimos nessa luta e a gente não pode parar. Tem também esse, esse aqui, né? Que eu chamo, olha lá, cortininha, mas conta de flecha, que é também, né? Eu comprei um parecido em Parintins. Já tem uma pontinha. Acho que foi meu, que eu estava em Parintins. Será? Era muito parecido com esse e era amarelo. Eu estava em Parintins no ano passado. É, muito parecido. Também com semente de açaí e morototó, né? Aí eu, as sobras dos paninhos, eu não deixo eles. Então eu faço as bolsinhas para guardar a moeda. Eu faço o maiorzinho para guardar o telefone. O grafismo do reino, o Mura, é um povo navegante, né? Esse aqui significa o rio, ao qual nós navegamos pelo rio, atrás do território. Que legal, né? E tem o maiorzinho também. Tem o maiorzinho, que é uma eco-bag. Que serve para você levar a Bíblia, uma agenda, né? E onde que a gente consegue comprar ou ver mais peças? De repente, você está nas redes sociais. Eu tenho o meu Instagram, né? O arroba Maira Mura 10 e o ateliê Maira Mura. Desculpa. E minha peça também está na RISPROLAB, né? É uma loja corporativa situada na Rua Barroso. É térreo, Casarões de Ideias, né? Tem minha espécie. É um telefone também pelo WhatsApp. Eu vendo, vendo muito em casa também. O meu ateliê ficou na minha casa, né? Minha sala toda já é um ateliê. Então, tem o meu WhatsApp também, que você pode estar entrando em contato. O telefone é 9511 1473. E na loja física é na RISPROLAB, que fica na Rua Barroso. E a Elisângela chegou ao seu momento também de mostrar. Eu sei que a gente tem peças aí até que foram lá para London, Fashion Week. Então, tipo... Vamos ver. Bom, essa aqui é uma das bolsas também que a nossa amiga, que é do nosso coletivo, faz. É a Mercedes Brandão, Mercedes Tucano, no qual está ali no auditório nos vendo. Essa peça aqui foi para Londres desfilar também, com as peças dela de roupa. Esse aqui é um bojo de cuia, feito de cuia, um bojo. Um cropped feito de cuia, né? No qual ela foi também junto com essa saia. Inclusive, a Mayra falou do grupo do Caxiri, né? No qual hoje em dia eu sou coordenadora, né? E as nossas roupas a gente faz, como a gente já fez desde o início. Inclusive, eu ia até trazer, queria te dar de presente, mas eu não sabia exatamente o tamanho. Mas eu também estou te devendo. Ah, PPP. E a gente faz, pinta também as roupas. O grupo do Caxiri lá também, que é famoso lá no parque, né? É tão ansioso pra ver isso. Olha que coisa linda. Isso aqui, eu gosto muito de roupa sensual. Eu gosto. Isso aqui é porque soltou aqui e estava em casa. Isso aqui foi pra Londres, tá? Que lindo. Com esse grafismo aqui. Esse grafismo aqui é o do... A gente faz a goma, né? Aí isso aqui é o traçado de dentro. É uma fenda, hein? É ter uma fenda. Uma grande fenda maravilhosa. Meu amor. Tá lindo demais. Eu tô lá no meu Instagram também. Quem tá usando é até a minha filha. Minha filha também é modelo indígena, né? Então, isso aqui foi pra Londres. Tem peças também masculinas que foram, mas eu não trouxe, ó. Então, esse aqui, esse aqui eu amo. Esse aqui também não foi pra Londres, mas foi no recital que a gente fez em homenagem a Karine, que a gente foi convidada, a nossa embaixadora, né? Aí eu tive que fazer duas peças, né? Fiz esse e um preto. O preto foi vendido pro pessoal do Rio Grande do Sul. Legal. Tem uns grafícios. E tipo assim, eu não costumo repetir peças, né? A não ser que o cliente chegue e diga, não, eu quero igual. Daí eu faço. São peças únicas, então. Porque a gente cria, né? A criação vem assim do estilista, da pessoa que cria, vem, não é peças iguais. É tanto que por isso fomos chamados de lá, né? Por causa das peças que, inclusive, chegou lá em Londres, o pessoal gostaram muito, né? Aí temos as peças, os artesanatos. Como eu te falei, tô com pouco artesanato, porque foram todos pra lá, graças a Deus. Isso aqui é um colar no qual eu apresentei o amigo ali com o vermelho já, né? Outro paparintinho. Sim, com o caroço de semente de açaí, né? E a jarina, né? Muito simples de fazer, também faz rápido. Não tem muito... Não se demora muito, mesmo porque a gente já nasce na veia, né? Já no sangue, né? Como a nossa amiga falou aqui. Aqui também é um colar mais jovial, né? Também com sementes e caroço de... De... O que é o nome? É da cor que ela me presenteou também. Sim, o azul. A gente muito preparado pra temporada boa, né? Olha aí, ansiosíssimo. Inclusive, esses aqui, os maiores são os maxi, né? Porque tem muita gente que gosta do grande e tal. É um estilo teu ou tu faz de tudo? Não, eu faço de tudo. Uma coisa mais... Eu acredito que... Pra pessoas mais da minha idade, né? Que gostam mais de colar, mais assim, maxi colar. Gente, e a inspiração, assim, que vocês, às vezes, acordam e tipo... Sim, pois é, né? Tipo assim... Aí, como ela tava dizendo, ela não estuda isso. Ela se inspira. Mulher, levar um dia só pra pensar no que eu ia fazer. Sim, eu nunca pensando. E os brincos, né? Eu costumo fazer os conjuntos também, que é colar, que já é mais jovial. A minha filha me ajuda muito, que eu digo pra ela. Minha filha, vem cá, bora achar alguma coisa aqui. Porque tu gosta, né? É uma adolescente, de 19 anos. Então, é isso. Ela é filha única? Não, ela que é a minha modelo. É a modelo também. As cuias. Eu fiz nesse formato menor, com caroço de açaí. Hoje, como a gente sabe, a gente acorda já pensando pra criar, né? Aí, se eu vou fazer de cuia bem fininha, né? Isso é tipo de cuia, de tacacá? Tipo, cuia de tacacá. Cuia de tacacá, ó. Aí, eu vou lá, acerro, furo, faço as coisas. É que nem aqui, utopia. Uma cuia bem grande, essa cuia aqui é natural, né? Sim. Aí, eu vou... Como vocês têm acesso a esses materiais, assim? Vocês... Tanto no interior, pela parte da minha avó, no interior que a gente tem, né? E aqui na feira também tem muito, aqui no mercado grande, vende também, muitas peças. Inclusive, essas de caroço de açaí, que já são pintados, a gente compra muito lá no mercado grande. Porque tem, tem aquela área todinha ali, né? Então, a gente já fez, assim, um tipo, um... Se juntou, a gente vai lá naquelas pessoas específicas, né? Que vende pra gente lá. Ah, tá, entendi. Então, é isso, é... Como a gente sabe, o empoderamento feminino indígena, né? A gente tá buscando esse espaço, né? Abrindo isso aí mesmo pra que outros venham atrás. Como a gente sabe, a luta é grande, né? A gente lutou muito por isso. Só que a gente sabe que a gente não consegue chegar lá se a gente não tiver um papel, infelizmente. Tipo, ah, a faculdade de Londres vai convidar fulano. Quando chegar lá, ele vai dizer sim, o protocolo, deu currículo. Não, mas eu já sou desde pequenininha que eu faço. Eu sei que eu... Conta a minha história, eu sei. E as roupas, quando vão pra lá, pra Londres, ou quando a gente faz, ou quando a gente constrói, ou vai fazer uma roupa, é tudo também com significado. Eu tenho uma história por trás disso. Tenho uma história, né? Então, assim, tem que fazer sim. A gente já nasce na veia, eu também já costuro desde pequena. Minha avó é costureira, meu avô, meu pai trabalha com isso. Minha mãe, entendeu? A curiosidade que tem de criança mesmo, de querer fazer e tudo mais. Mas a gente já vai pegando, já tem no sangue, né? A gente vai pegando aquilo. Então, o estudo vem porque tem que ter mesmo. A gente tem que fazer um estudo, né? Porque, infelizmente, ainda tem. Infelizmente não, digo até felizmente. Felizmente porque tem que ter, porque é mais o respaldo pra gente, né? Tendo um diploma, tendo um certificado, tendo um estudo melhor, entendeu? Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. É ótimo. Gente, muito lindo o trabalho de vocês, assim. Tô realmente encantado. Não só com a beleza, a qualidade dos itens, mas, tipo, como você falou, em uma hora você fez aqui. Mano, é tempo, é dedicação. E aí, vocês costumam falar isso pras pessoas quando vocês apresentam um sítio de vocês? Sim, porque, principalmente, o turista, ele quer saber. Mesmo que seja de conforto, eles perguntam muito. O que é que é isso, tem que falar, tem que saber. Uma coisa que se tu não fez, tu não vai saber explicar. Então, o que a gente pega, a nossa vibe é essa, fazer, produzir e dizer o que realmente é. Porque o cliente vai perguntar, principalmente o turista. Sim. Eles perguntam mesmo, entendeu? Então, a gente tem que saber. É a história da gente que a gente tá contando e é a gente que fez e ponto. Eles são curiosos. E quais são as tuas metas pra esse ano, o que você deseja alcançar, o que você tá preparando, se você pretende inovar nos artesanatos, como é que fica a sua vida nesse ano de 2024? Cada vez mais temos que inovar, né? Cada vez mais. Eu digo assim, eu, quando eu vou fazer uma peça, eu busco, né? Eu vou buscar lá o que mais a minha avó gostava, o que mais era usado no ritual, né? Agora, a gente vai fazer um desfile em abril na comunidade Parque das Tribas, pelo coletivo multiético. Então, o nosso tema lá vai ser os rituais. Então, eu busco lá dos rituais. O que o meu avô usava no ritual? O que a minha avó vestia? O acessório que ela usava. Então, a inovação cada vez vem lá do fundo mesmo. Porque você fechou os olhos ali, aí vai imaginando. E nessa imaginação, vai criando cada vez mais. Nossa, eu vou fazer esse colar porque vai dar certo. Vai, faz o colar. Quando posta, eu quero esse colar. Ele é único. Se o cliente quiser, é igual a tu. Mas eu gosto de fazer o único. Essas peças aqui, eu já faço mais porque são muito pedido. Mas eu tenho peças únicas também. Então, eu busco de lá, né? Eu sempre, eu converso, eu digo que eu converso com o meu avô por telepatia, né? Ele não está mais entre a gente, mas eu fico, vou, me ajuda, me ajuda, né? Quando não, eu ligo para a minha mamãe, eu preciso da sua ajuda. O que a minha avó usava, o que ela fazia, eu preciso contar essa história. Então, assim como a senhora, há muito tempo nasceu primeiro, a senhora precisa me ajudar. Aí, a minha filha, assim, assim, assim. E ela termina de falar, eu vou no papel, eu digo, colar é desse jeito, a roupa é desse jeito, esse grafismo que eu vou usar, essa história que eu vou contar. Porque tudo que você vai fazer é um tema. Você tem aquele tema para seguir, né? Sim, sim. Então, você vai ali e você não pode fazer um colar e chegar lá e mostrar. E vão perguntar. Todo cliente, todo turista, toda pessoa pergunta, qual a motivação para você fazer essa joia? Por que que saiu esse design diferenciado? Você tem que contar a história dessa joia. E eles perguntam, semente por semente, da onde veio, o significado, como é feito. Então, você tem que saber os processos, né? Da onde ela veio, como ela ficou dessa cozinha aqui. Então, na hora vem, depois de feito o vinho, a gente vai fazer a limpeza, vai botar para secar, tinge, depois bota para secar novamente. É um processo longo, né? Para fazer as sementes, né? A gente encontra mesmo no mercado muitas sementes. Só que muitas vezes eu não gosto de comprar, porque uma vez eu fui comprar e eu botei um colar lindo vermelho. Mas quando eu tirei, que eu li, estava manchadinho. Porque às vezes, tem pessoas que já fazem ali, né? Muitas vezes não é o próprio parente que está fazendo, mas faz, porque quer vender aquele produto. Todas nós precisamos, né? Mas aí a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque quem vai consumir os nossos produtos, a maioria são turistas que consumem. Então, a gente tem que levar uma ótima qualidade, tanto no acabamento das joias, como ver cada pecinha, se está faltando alguma coisa. Se precisa fazer esse retoque aqui, né? Faz aqui, olha. Porque você tem que dar um produto de uma ótima qualidade nas vestimentas também, ver se a pintura está aquela pintura que dá para sair para vender. Porque não é qualquer pintura que você vai vender, né? É uma história assim, mas você tem que fazer uma coisa que chama aquela atenção de nossa, que é acabamento bonito, né? Porque você vai comprar, há muito tempo vai usar, né? Aí você vai querer outro, vai querer dar de presente, você vai procurar aquela pessoa, né? Então, eu procuro ter o cuidado de tudo que eu vou fazer na costura. Às vezes a gente erra, erra. Nossa, você já tem que refazer tudo isso, então... Ainda mais você, que faz assim da cabeça, só põe no papel, né? Vai na cabeça, vai para o papel, e daquele papel ali, ela vai ser transformada. Eu tenho todinho, eu chamo meus rascunhos, né? Eu tenho uma pasta cheia de rascunho aí, eu vou olhar, nossa, ainda não fiz isso, mas por quê? Às vezes eu me esqueço, me esqueço de olhar, né? Mas aí quando vem aquele tema que a gente precisa falar, então eu busco de lá mesmo, né? Então é falando dos rios. Uma dúvida assim, vocês falaram, vocês duas falaram da questão dos clientes da gringa, né? Dos estrangeiros. Vocês têm essa percepção assim que eles consomem mais do que a própria galera da gringa? Sim, muito. É muita procura. Muita procura. Quando eles vêm, assim, de... Quando vêm do Rio Grande do Sul, eles gostam muito, muito mesmo. Quando vêm aqui, não é do Amazonas do Norte aqui, né? Eles procuram muito. Quando eles já veem... Eu tenho muitos seguidores de fora, né? Quando eles veem que eles chegam aqui, eles já procuram a gente, né? Eles já me procuram, olha, eu quero isso, isso, isso. Eu estou indo em Manaus tal dia, você faz essa roupa para mim? Você faz esse colar? Então, é uma coisa assim que já expandiu para o mundo. A gente não conhece, mas é uma conversação pelas redes sociais, né? Então, eu também envio para fora. Então, eu vendo muito para fora. Falando nisso, você deixou as suas redes sociais? Ainda não. Então, agora, minha querida, deixa as redes sociais, telefone, para saber como a gente te encontra e vê outros materiais também. Sim, 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 sim. A gente tem no Instagram, né? É a página da EMI Moda Indígena, arroba EMI Moda Indígena, no qual nós temos também... Cada estilista tem o seu arroba também, do meu ateliê, ateliê Elia Purinan, né? Aí tem uma das minhas outras amigas, que é ateliê Tesoura de Ouro, na qual faz as bolsas. Inclusive, ela fez uma pochete, né? É uma pochete. Está lá, ela faz de reciclado, de sombrinha. Qual é? Tesoura de Ouro? Tesoura de Ouro, arroba Tesoura de Ouro. Está ali ela, ali no... Ela veio acompanhada, né? Sim, sim. Ela trabalha com isso e está fazendo o maior sucesso lá em Londres, porque a gente sabe que tem os rapazes que são... Como o Rafael fala para a gente, somos gays e a gente gosta muito de coisa muito bonita. Ele ganhou e é colorida. Ele amou a bolsa. Ele está fazendo o maior comercial lá. Ela trabalha com isso. É gay, que povo animado. Gosta, gosta. E ele já falou e já temos todo o nosso processo para esse ano de desfile lá, entendeu? Então, assim, é um público muito grande. É um público que sabe valorizar as coisas, que gosta, entendeu? Não estou dizendo que o outro público não gosta, mas os gays gostam demais. Então, assim, a gente está procurando... Eu, pelo menos, procuro trabalhar também para eles. A gente é raro, amiga. Eu gosto, claro. Então, assim, ela faz essas bolsas, né? Mercedes, Tesoura de Ouro. Achou eu, amiga. Essa aqui foi lá em... Londres, está aqui a bolsa. Essa daí, ó. Essa roupa aí é da minha amiga lá, Mercedes. Esse vestido. A bolsa também, ó. Essa bolsa está lá na passarela de Londres. Amém. Aqui é a mãe que... Foi a nossa modelo. Nossa modelo inclusiva. É, ela é inclusiva. A gente também trabalha com inclusão. Vocês fazem isso do... Você falou da sua filha, né? Você falou também da sua. É uma coisa, assim, que é costume? O processo. No caso, a minha filha, ela já é profissional do Amazonic Trend. Já há quatro anos, ela já é profissional, ela trabalha para várias áreas, já fez filmes também, já fez... Quem é da filha? A Mirla Pires. Será que eu conheço ela? A Mirla Pires. Eu conheço ela e no Trends também. Sim. Com o Lucas Melkitz, né? É... Enfim, depois eu procuro... Então, assim, ela já trabalha há muito tempo, né? Ela também explodiu também por conta disso aí. Ela também trabalha para a C&A, está no projeto da C&A. É, maravilhosa. Sei qual é esse projeto. E já está sendo chamada também para fazer vários trabalhos. Ela tem 19 anos, né? E ela gosta muito também. E ela gosta muito também. Gosta, gosta muito. E ela também está nessa posição, né? De estar na moda e... Sim. Só que ela já não faz parte comigo na MI. Ela já é de um outro grupo, de um outro coletivo, né? Mais indígena. Ela só desfila ou ela também... Ela desfila, ela contracena. Ela é de um grupo, de um grupo também que ela participa, indígena. Então, assim... Ela é desse outro segmento artístico, assim. Não, ela é do mesmo... Ela só não costura, mas ela grafita, entendeu? Ela me ajuda a grafitar, ela me dá as ideias. Ela faz biojóis. Eu tenho brincos de penas, muito, lá em casa. A gente quase não vende, porque a gente fica para a gente. É, eu amo muito. Porque ela faz. Ela que faz. Os brincos de pena, toda ela que faz. Inclusive, tem uns masculinos aqui, da próxima vez, eu vou trazer para isso. Não é aquele coloridão, mas é uns brincos muito legais. Pode ser coloridão, não tem problema, não. Entendeu? A minha filha me ajuda muito nesse ramo aí também, que ela já... Inclusive, entrei na MI por conta dela. Porque, como a gente sabe, a luta do indígena é muito grande. Principalmente mulher solo, mulher sozinha, com filho para criar. Então, quando entrou o projeto lá no bairro, já tinha preenchido as vagas. Aí eu, poxa, de repente a gente viu no grupo, que a gente tem no grupo lá, lá no Parque das Tribas, e a gente viu que já tinha encerrado e tal. Aí eu, poxa, minha filha também é do meio. Além dela ser indígena, ela também é do meio. Ela já tem um currículo. Aí eu, quer saber, vou lá brigar por causa dela. Aí tive que entrar, e foi quando a Rebeca viu, né? E disse, não, pode pôr ela. Ela vem, que ela é respaldada. Ela tem tudo o que a gente quer, ela vai desfilar. Todo o perfil. Aí eu disse, eu posso? Aí ela disse, não tem mais vaga para estilista. Aí eu, poxa vida, e agora? Estilistas foi um nome carinhoso que ela deu para a gente, né? Porque, na verdade, ali não tinha nenhum estilista ainda, né? Aí tá. Aí foi na hora que ela... Meu aniversário, no mês do meu aniversário, ela me ligou, né? Olha, Elisângela, você é a mãe da Mirla? Assim, assim, sim. Olha, eu vou, por causa dela, ela é uma menina muito dedicada, é uma profissional 100%, eu vou te colocar no projeto. Porque, assim, a gente podia mostrar o nosso trabalho, mas também era um trabalho que foi um trabalho pago, entendeu? Coisa que tem muita gente que não faz isso pela gente, a gente sabe. Somente o indígena, as pessoas só querem vir te sugar, te sugar, te sugar. Então, tem muita gente que cai nisso, infelizmente. Então, quando elas entraram, elas disseram, não, é um pagamento para o modelo e um pagamento para estilista. Poxa, eu também sou mãe solo, trabalho fixo, né? Como a gente trabalha com venda de artesanato, com venda de roupa, essas coisas. E eu, na minha área de educação física, estava ganhando pouco, porque eu estava só estagiando na época, né? Aí foi quando eu entrei no projeto, mas foi muito maravilhoso. Aí ela disse, venha, disse, meu presente é aniversário. E eu estou até hoje no projeto. Eu vi, assim, que seria uma chance muito boa para mim. A minha filha não quis mais ficar, mas por problema dela mesmo, né? Pessoal dela. Então, assim, eu disse, não, eu vou continuar no projeto, né? Vou continuar, não vou sair. E, assim, não, ah, porque eu estou inteira... Não, porque eu quero abrir espaço para as outras estilistas. Tem a minha filha aí. Tem uma neta de 13 anos que já está no projeto também do Amazonas, que tem de desfilando também. Então, assim, uma porta vai se abrindo, expandindo para os outros que vêm atrás, né? Para os nossos descendentes, para os nossos filhos, nossos netos, né? Inclusive, parceria até mesmo de inspiração para outras mulheres. Porque tem muitas mulheres, não sendo só indígenas, mas tem muitas mulheres que ficam ali reprimidas, presas ali no seu mundinho, por conta que as pessoas falam isso, as pessoas falam aquilo, e elas acham que não têm capacidade de nada. Saiba o potencial que tem, né? Aí, quando chega alguém para te dar a mão, para te ajudar, a gente tem que aproveitar. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim, a gente está muito feliz, né? Como eu já te falei, a gente vai... É outro segundo desfile esse ano, né? Inclusive, a gente está precisando de patrocínio, né? Porque ano passado a gente não foi, por conta que foi muito em cima, e a gente sabe que a passagem é muito cara, né? Ano passado estava no valor de 10 mil, por conta da estadia também que a gente fica lá. Então, assim, desde já peço aí, mas a gente vai entrar para fazer por nossa conta própria também, entendeu? Que a gente tem que correr atrás, porque a gente luta mesmo, a gente é lutadora mesmo e ninguém vai desistir disso, não. Então, meu arroba lá, Elisângela, ateliê, viu? Ateliê Eli Oliver, e tem Elisângela Oriqui, que é o meu pessoal. Mas aí você pode entrar na página da MI, arroba MI Moda Indígena. Tem tudo lá. Arroba MI Moda Indígena. Quer deixar o teu WhatsApp também? Sim, sim, o WhatsApp é o 9499-1897. Qualquer coisa, ligue aí para a gente. Então, é isso, gente. Obrigada, tá? Obrigada. E aí você falou também, só para cumprimentar essa questão dos teus filhos, de passar essa herança cultural, essa questão da ancestralidade, você enxerga seus filhos seguindo seu legado também? Sim, sim. A minha filha agora está fazendo parte da Amazônica Trends, pelo projeto da C&A. Ah, é o mesmo? É o mesmo? A minha bebê, que tem três anos, ela já faz fotos para divulgação, com autorização minha, não é todas as fotos que eu deixo. Então, ontem ela fez uma sessão de foto para o pessoal da água do Amazonas, e amanhã vai ter toda a entrevista. E ela, assim, a gente coloca uma roupa nela, ela já sabe o significado da roupa que ela está vestindo. Nossa, que legal. Ela estava com um conjuntinho, que eu fiz um muirakitã, que para a gente é uma proteção. Aí a moça perguntou, e isso que você está vestindo? O que é isso que está desenhado na sua blusa? Ela falou, é o muirakitã. Três anos. E esse colar? Ela falou, foi minha mãe que fez para eu me usar. Então, desde pequenininho, eu já coloco eles. Eu tenho três meninas e um menino. Aí são todos de menor, a mais velha tem 16 anos. Ela bem nova ainda. Aí tem a de 10, o menino de 13, e a Cristal, que é de 3 anos. Então, eu iniciei primeiro, desde a adolescência, eu desfilo lá na aldeia, e aí eu vim para Manaus, eu comecei a participar de concursos. Nunca quis ir adiante, porque eu falei, para mim, eu não sou muito assim, fã de estar em passarela. Eu já gosto de mostrar o produto em mim. Eu acho que é modelo comercial, isso que a gente fala? Sim, pode ser também. Eu também sou formada em técnica em enfermagem indígena. Ah, que legal. Sou, além de artesã, além de criador de vestimenta, sou tuxal, é indígena da etnia Mura. Eu cuido de 130 famílias ali na comunidade Parque das Tribas, onde eu resido. Então, a minha vida, assim, que é de artesã, eu já tenho... Meu portfólio é bem grande. Já participei duas vezes da amostra da Prefeitura de Manaus. Todo ano, eu estou em Brasília, representando ali a mulher, a liderança Mura. Estou ali na Marcha das Mulheres, vou ali nessa representatividade, lutar cada vez mais, porque nós mulheres, a gente sabe que a gente sofremos muito. Inclusive, a gente está no mês das mulheres. Sim. Então, eu quero desejar aqui a todas as mulheres que tenham muita força, sabe? Porque não é fácil, todo dia você está lutando ali. Muitas mulheres são violentadas, não têm coragem de falar. Então, eu preciso pedir essa ajuda. Eu quero desejar a todas as mulheres, feliz dia das mulheres, para todas, as nossas parentes indígenas, nós indígenas, porque nós mulheres, nós geramos a vida, a gente precisa ser cuidado com amor e carinho. Então, a gente vai ali na luta pelas mulheres, e esse empoderamento feminino para nós é muito importante. Nós poder dizer, olha, eu sou uma mulher que eu sou empoderada, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quiser, eu não preciso estar ali presa em um relacionamento abusivo, eu não preciso estar ali sendo maltratada e ficar caladinha. Então, eu quero dizer assim, que eu, como mulher, desde os meus princípios, dos meus ensinamentos, eu tive isso no meu meio, e foi através de um homem, que foi o meu avô que me ensinou isso e a minha avó que me passou isso. Você é uma mulher, você pode tudo. Nunca deixe ninguém chegar com você e dizer que não pode, porque você é capaz de tudo. Então, ele sempre trouxe isso para nós netos, ali naquele meio, naquela conversa. Então, nós mulheres, a gente pode sim ser o que a gente quiser, a gente pode fazer, a gente tem aquele respeito, aquele cuidado, sim, mas a gente não pode estar presa numa coisa que a gente não quer. É uma, assim, que eu achei interessante que vocês dois falaram, com relação aos filhos de vocês, o cuidado de manter a tradição viva, visto que eles vivem numa geração completamente diferente da de vocês, num local completamente diferente. Tem privilégios que vocês talvez não tenham tido. Então, todo o cuidado de passar toda essa questão da herança, da ancestralidade, para que eles também consigam manter neles, manter em si e também passar para os filhos e em diante. Sim. Assim, eu procuro cada vez mais ensinar. Assim, como eu fui ensinada, eu disse para a minha filha, eu fui ensinada dessa maneira, então eu quero ensinar dessa maneira. Sabemos que agora, com a tecnologia, com o celular, antigamente a gente não tinha isso. Então, a gente tinha umas brincadeiras, a gente vê que o jovem se fecha muito. Então, eu procuro ter aquele cuidado, porque muitas vezes a gente não é ouvida, mas eu procuro ter aquele cuidado. Olha, a gente vai sim, passar por isso. Eu vou ensinar vocês, porque eu não sei até quando eu vou ficar aqui. Então, eu tenho que passar. A mais velha tem 16 anos, ela ainda é uma criança. Então, eu procuro passar com todo o cuidado para ela. Então, a gente vive isso na minha casa, quando a gente chega lá, a Ana Aimee sabe que ela conviveu comigo. Então, a gente vive essa cultura dentro da minha casa. Aí, eu quero passar essa essência para que ela venha passar para os filhos. Desde a pequenininha, ela já veio nessa essência. A Cristal. Cristal, quando você pergunta como é seu nome, meu nome é Alice Cristal Moura, que é tua mãe, é Mayra Moura. Então, ela já tem essa identificação direta dela. Então, eu procuro ter muito cuidado em passar isso por conta desse século que a gente está vivendo. Sabemos que não é fácil, mas nós temos que ter muito cuidado, muito mesmo. Não forçar, eu procuro não forçar. Eu digo, você quer fazer isso? Sim. Deixa livre. Porque não adianta forçar, porque eu acho que se forçar é pior nessa bioconcepção, porque quando eu vivi lá, muitos que foram forçados tiveram que sair e hoje fala que é, mas não é aquele é, agradecendo. Então, eu procuro não forçar, parar com todo carinho e estar botando eles dentro da cultura, explicando cada detalhe, como funciona, o significado de tudo. E você, Elisangela, como é que você abordou no caso com seus filhos? Ou você só tem uma filha? Eu tenho uma filha, a Mirla, eu tenho três filhos, a Mirla é a mais nova, 19 anos, e ela já traz assim, sabe, eu converso muito com ela, a gente é muito amiga, é só nós duas mesmo, moramos juntos, os outros dois são casados. Então, assim, ela aborda muito esse assunto, ela gosta muito, ela, inclusive, ela sofreu um preconceito numa faculdade, onde ela foi grafitar, ela foi convidada para dar uma palestra, que ela grafita, ela é grafiteira, também grafita o corpo com o gênio papo, não deu para mim vir porque ela estava ocupada, mas, enfim. Então, ela sofreu um preconceito lá dentro, coisa que eu achei assim, que ela nunca ia sofrer. Ela é indígena, sim, mas ela é alta, ela é porte de modelo mesmo, grande, bonito e tal, de até as pessoas quererem falar o contrário, mas, enfim, isso aí a gente não leva em conta, mesmo porque a gente, a mulher em si, indígena, negro, mulher também, sofre muitos preconceitos por aí, né? Então, ela foi para a faculdade para dar uma palestra, foi convidada, quando chegou lá, uma professora tratou ela mal, porque a mão dela toda suja, uma professora, a mão dela estava suja de, suja não, estava pintada de gênio papo, porque a gente mexe no gênio papo, fica tudo, a mão fica preta e tal. Daí, ela viu uma aluna lá, branca, vestida de indígena, que ela pediu para a Mirla levar algumas peças nossas para vestir lá e tal, porque o trabalho na faculdade era sobre os povos indígenas, os povos originários, e a Mirla levou a roupa, e a moça vestiu, e a Mirla não estava vestida, caracterizada, mas estava pintada, de shorts, jeans, tudinho, mas dá para ver, quando você vê ela assim, você já diz, você é indígena mesmo, entendeu? e quando a professora chegou na sala, ela olhou assim e disse, mas que índia branca linda para a aluna, a Mirla ficou calada, aí ela foi apresentar a Mirla para ela, quando a Mirla fez, ela disse, não, vai lavar a tua mão, porque tua mão está suja, que era quando ela me falou, chega a me arrepiar, chega a me dar uma raiva, eu não estava lá na hora, aí ela disse, mãe, acabei sofrendo um preconceito, aqui na faculdade, de uma professora, de uma professora, e a mesma faculdade fez um convite para a gente, mas numa outra unidade, do meu grupo de dança, que é o Caxirina Cui, para a gente se apresentar lá e dançar, e levamos o rapaz lá do bairro, do Parque da Chibro, para fazer o grafismo, e fomos super bem tratadas lá, todas nós grafitadas, eu e as outras meninas que somos dançarinas, está aí nas minhas redes, que tem o Face do Caxirina Cui, e eu disse, e agora, minha filha, ela disse agora, que eu estou indo lá na sala, com o reitor, denunciar a professora, eu vou dar parte dela, porque isso não é justo, eu tenho que lutar por isso, se eu não lutar por isso, quem vai lutar? E a primeira vez que eu sofro foi um preconceito, e realmente, mas foi assim, eu disse, mas vamos lá, foi, denunciou tudinho, as alunas ficaram do lado dela, falaram que iam ajudar ela, se fosse preciso, vai, faz B.O. tudinho, porque é uma professora que estuda, conhece, sabe da cultura, porque não é possível que em pleno século XXI amazonense não saibam da cultura indígena, e veio tratá-la assim com indiferença, foi uma coisa horrível, disse, meu Deus, ainda bem que eu não estava lá, que eu ia passar mal, eu ia passar mal, porque é muito, muito complicado, mas assim, a luta continua, a gente vai sofrer mesmo, como a colega falou aqui, ela também já sofreu muito preconceito, eu também, pelo fato de pintar o cabelo, porque tu é indígena, tu não pode, tu não pode estar que nem a Isabelle lá, porque é índia, não pode ter o dente branco, não pode se cuidar, eu mesmo estou com a boca cheia de ponto para arrumar também o meu, aí depois vou dizer como sou, mas enfim, a luta não pode parar, a gente tem que correr atrás mesmo, tem que lutar para que venham depois os outros e a gente consiga deixar o nosso legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que convivem ali com a gente, entendeu? Principalmente nós indígenas. como eu falei, as mulheres e crianças também vêm trazendo os jovens para a gente mostrar ali a cultura realmente, porque é verdade, você falou, muito tempo ficou ali presa naquela caixinha, aí ninguém pode fazer nada, não, porque a gente não pode fazer isso, a gente não pode ajudar, como a gente sabe, tem as que são já ministras, eu conheço um monte aqui que é advogada, que é professora e tudo mais, que tem carro que dirige, mas aí não pode, porque a gente diz, não pode ter isso, como assim? Se a gente veio para a cidade, a gente veio da aldeia para a cidade, a gente tem que se adaptar ao que a cidade nos oferece, a gente vê atrás de uma melhoria, porque a gente sabe... E aproveitar as oportunidades. A gente vê atrás de uma melhoria, porque a gente está lá na aldeia, a gente não tem muitos recursos, aí a gente quer vir para estudar, porque a gente, claro, a gente quer ser uma advogada, a gente quer ser uma enfermeira, a gente quer ser uma professora, a gente tem que vir mesmo e a luta começa aí. Eu, na faculdade, quando eu fazia também, eu sofri a preconceito quando eu ia pintada, porque enquanto eu loura, as pessoas não me perguntavam muita coisa, não. Mas, quando eu chegava lá grafitada, meu Deus, por que ela fez isso? Elisângela, uma professora na minha sala perguntou, Elisângela, você mora em um bairro indígena? Eu disse sim. Primeiro bairro indígena de Manaus, Parque das Tristes, lá no Tarumã. Aí ela disse, minha filha, senta aqui, como é que é essa história? Como é que vocês andam lá? Eu disse, pelada, a gente anda pelada, só os homens que colocam uma folha aqui na frente para não aparecer um negócio pegurado. Eu falei mesmo. Aí ela disse, meu Deus, sério que existe esse bairro, eu não acredito que a senhora não saia, professora. Aí depois eu disse, a gente não anda, a gente anda com roupa normal, a gente veio para a cidade. A gente tem que se adaptar, que explique. Só que a gente não esconde a nossa cultura. Eu chego mesmo, hoje que eu não vi uma mata, mas eu gosto de chegar pintado, eu gosto de chegar com brinco de pena, eu gosto de chegar com roupa indígena, mesmo que é para a pessoa saber que eu sou. E se não passar dessa fase do estranhamento, se vocês não causarem esse estranho, não vai para frente. É verdade, eu não tenho vergonha de falar da minha origem, minha filha também, sabe, eu tenho certeza, como uma colega aqui também não, a gente tem que mostrar. Ah, mas porque eu sou, eu sou enfermeira, eu não vou usar um coca, por que não? Se tu é tuxau, não é amiga? Que nem a amiga, que a amiga vai, faz, usa, usa porque ela pode usar. Aí se ela tivesse vergonha da, não, não vou mostrar não, porque o pessoal tem muito preconceito, a gente já tem que chegar chegando, que nem como ele está falando. Ela tem que chegar mostrando quem é, para que veio e que veio para ocupar realmente seus espaços. E esse episódio, ele foi, é justamente para isso, para mostrar que vocês estão chegando cada vez mais lá. E que vocês podem e devem ocupar esses espaços. Sim. Então, como a Mayra falou, a gente está aí no mês das mulheres. Sim. E que importante é receber duas mulheres com tanta força, como vocês, duas empresárias, duas mulheres dos povos originais. Duas mães solo. Mães solo, que estão... Mãe e pais. Sim. Sim. Então, eu fico muito feliz, quero desejar também um feliz mês das mulheres para vocês. Todos os dias é o nosso dia. Todos os dias, é verdade. Temos esse dia específico, mas... E dizer que foi uma conversa incrível, eu aprendi muito hoje. Imagina que... Também, eu fiquei bem tímido, que é tímido, porque eu tenho muito medo de falar besteira. É. Mas, assim... E caso a gente tenha falado também... Perdão. Perdão, né? A gente está em constante aprendizado. Sim. E muito obrigada por terem topado. Eu que estou muito ansiosa, me convidem quando vocês forem fazer desfiles. Eu adoro, eu gosto de prestigiar. Sim, amiga, já garantiu. Duda, ela está certa. Eu gosto de prestigiar, amigo. Eu acho muito legal, assim. E matéria também, o BNV está aí, a gente quer mostrar para o mundo. Sim, já tem o nosso contato. Podem nos procurar. Vocês falaram lá no início do... Cara, é uma memória que eu tenho muito da minha infância, assim, desses eventos em shopping, que sempre acontecem esporadicamente, feiras de artesanato. Sim. E vez ou outra tinha a questão do... Não era bem um desfile, era mais uma mostra, né? Uma apresentação. Uma apresentação. Sim. Inclusive, quando a EMI entrou para nos ajudar lá, as portas foram abertas para a C&A por conta da EMI, entendeu? Porque elas tiveram um contato no qual a C&A ia nos ajudar. Inclusive, até patrocinou algumas estilistas no pagamento de estilistas e modelos, né? Então, assim, foi abrir uma porta. Como eu estou falando, né? A gente procura abrir a porta para que outras pessoas venham também. Alguém tem que abrir, né? Exatamente. Tem que ter alguém. Então, a C&A veio, né? Também para fazer parte disso, né? Ano passado. Agora, a gente já não está mais com a C&A, mas, como eu falei para vocês, a gente já está em nível internacional. E para a gente, assim, é um orgulho, né? Claro. Porque vai abrir porta para outros, né? Com certeza. Então, assim, também quero desejar um feliz mês das mulheres, né? Eu já ia me esquecendo para todas, para as minhas filhas, para as minhas amigas, pessoal do projeto da EMI Moda Indígena, todas as mulheres maravilhosas, as minhas amigas que são também ex-indígenas, parque das tribos. Assim, desejar tudo de bom e saiam dessa caixinha, mulheres. Não vão ficar presas a nada. Procurem que vocês conseguem ter... Conseguem buscar os seus objetivos. Tanto faz na moda, quanto na medicina, como professor, como eu estou falando, mas corram atrás. Nós temos que correr atrás. Mulher tem que ser mesmo empoderada, mesmo correr atrás dos seus objetivos. Todo tempo com respeito, lógico, né? O respeito conta muito, mas também ninguém vai se fechar ali numa caixinha. E é isso. Parabéns a todas nós. E para quem está nos assistindo no YouTube, lembrar que... de curtir, compartilhar esse vídeo. Comentar, compartilhar com coleguinha. Que histórias legais de ouvir. A história dessas duas mulheres, o trabalho dessas duas mulheres. Então, acho que... Também estamos nas principais plataformas de áudio. E é isso. Na próxima semana tem mais. Estaremos aqui com outros convidados, falando sobre cultura, sobre entretenimento. Então, até a próxima. Na minha iguera. Muito obrigada. Sou grata também, né? Por estar aqui mostrando o nosso trabalho, por estar mostrando cada vez mais os espaços que a gente está tomando. E se vocês ficarem interessados em algumas peças, mandem direct nos procuros, porque tem muitas variedades. É uma pequena amostra, né? Mas tem muita coisa boa, tem muitas histórias e... É isso. Com certeza. Ai, gente, antes de encerrar, venham aqui vocês apresentarem. Vocês estão super animadas aí. Então, pode ir dormindo elas. Vem, Saterê. Vamos lá. Eu queria ter vestido a roupa que ela trouxe. Ela deu. Só se encaixem aí. Olha, bonitinho ali. Se apresentem, por favor. Gente, durante todo o bate-papo, elas estavam torcendo, se emocionando, só não aplaudindo, porque eu acho que não podia, mas... gente, olha o brinco dela que lindo. Amei. Vocês podem... Se apresentem no microfone. qual você as apresenta? Como vocês... se apresentem no microfone? Essa aqui, Naimei, povo Saterê Maué, né? Ela é natural de Maués. Então, ela faz parte do Ateliê Maira Moura. E eu esqueci de falar também, a gente tem um coletivo que é o Moda Raiz, né? Moda Raiz, pode seguir a rede social do coletivo Moda Raiz, né? Que tem a Irati Cunha, a Maira Moura, a Thaís Cocama, as potências, né? E o Derequine. Então, essa é a Naimei Saterê, né? Hoje veio essa dupla aqui. Né? Então, a Naimei também é uma Saterê de olhos verdes, gente. Linda, linda, linda. Cabelos cacheado, mas é originária. E ela é tua modelo? Minha modelo. Maravilhosa. Quem mais? Eu vou deixar ela se apresentar. Se apresenta aí, meninas. Vai lá, que vocês estavam falando, falando, falando. Agora, amor. Deixa eu me baixar aqui. Eu sou a Rana Vasconcelos, eu sou responsável pelos modelos, então eu treino eles. Sou descendente de Apuridã, com a minha amiga aqui. De Apuridã por parte de pai, por parte de mãe, em Munduruku. E eu venho junto com elas, com esse coletivo de mulheres, e elas arrasam. Muito. A artista da bolsa é tu, Kim? Sim, eu sou a Mercedes Brandão, da etnia Tucano. É um prazer estar aqui com vocês, muito grata pelo convite. Sou estilista da Mi Modas, também tenho meu ateliê na minha casa, onde eu trabalho, onde eu faço as minhas criações, os meus croquis, minha modelagem, minha costura. Eu sou completa. É, porque eu costuro, né? Tem muito estilista. Porque hoje é assim. Tem o estilista, tem o modelista, e tem o costureiro, né? Eu não, eu agora desenho e aprendi com a Mi Modas. Faço desenho não, é o croquis. Desenho é uma coisa, croquis é outra. Que não deixa de ser desenho, mas ele é chamado croquis. E eu faço croquis, modelo, costuro. É um prazer. Prazer é nosso. Nossa indígena morou fora do Brasil também. Morou fora também. Oi, gente. Boa tarde. Sou Maria Júlia Brandão Tucano, sou modelo indígena da etnia Tucano. Sou PCD também. Aqui estou com a bolsa da minha mãe, que ela fez. Que linda! Hoje eu estou toda indígena, estou com um colar. Os brincos da Elina. Da Elina. Da Elina também. Esse aqui é um colar feito que eu ganhei de presente da dona Ciane, mas da Rebeca também. Prazer. 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 Minha filha é PCD. E vocês são muito parecidas. Gente, muito. Muito parecidas. Eu jovem e... Ai, gente, prazer. Nossa caloura na universidade, tá? Na universidade também. Licenciatura em Letras eu passei pra uma faculdade particular. Também passou na faculdade particular? Particular, não. Na UIA. Na UIA. Ah, parabéns. Também na UIA. Porque eu começo em abril. Parabéns, gente. Muito obrigada. Vai ser calor, então. Vai ser... Ah, parabéns. Mais nova calor. Muito obrigada. E vamos fazer uma foto. Muito obrigada pela participação de vocês. É sério. Foi muito legal. Foi incrível. muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto